A fronteira seca brasileira vai da Argentina à Guiana Francesa. Nessa região, vivem cerca de 30 mil eleitores brasileiros aptos a votar nas eleições de 2018. Serão 91 locais de votação e 158 sessões eleitorais. Algumas comunidades brasileiras ficam em garimpos e zonas rurais. Mas isso não impede o trabalho das embaixadas e nem dos consulados, que são o braço da justiça eleitoral fora do Brasil. No Suriname, por exemplo, tem muitos brasileiros em garimpos. A Embaixada do Brasil em Paramaribo buscou promover por diferentes meios a possibilidade de recadastramento eleitoral de brasileiros residentes no Suriname. Em primeiro lugar, por meio de nossa homepage e de nosso Facebook. Em segundo, transmitindo informações aos brasileiros que vieram ao setor consular da Embaixada nos últimos meses. Em terceiro, pela difusão no programa da Rádio LBM News Conexão Brasil, programa patrocinado pela Embaixada de Utilidade Pública e Difusão Cultural. E o trabalho trouxe resultados. Dá só uma olhada no movimento da Embaixada do Brasil em Paramaribo. Trouxe o título para Paramaribo e Suriname para manter em ordem com a eleitoral. Os funcionários das Embaixadas e dos consulados têm um papel importante no dia da eleição. Eles trabalham como mesárias. Eu decidi ser mesária para contribuir com as eleições de 2018 que serão realizadas aqui em Paramaribo e no Suriname, junto à comunidade brasileira. Eu acho que o voto é um dever e direito de todos os cidadãos brasileiros, inclusive aqueles que residem no exterior. Eu acho que o voto é um dever e direito de todos os cidadãos brasileiros,